Sr. Presidente, eu fico tão feliz quando vejo todo mundo aqui defendendo a academia da ginástica ao ar livre, porque quando eu cheguei com essa ideia aqui nessa Câmara, teve algumas pessoas que falaram, ah, mas o que é isso? E eu lutei por muitos anos, não desisti, não consegui na gestão anterior, e como entrou também no plano de trabalho do prefeito Ivan Rodrigues na campanha dele, que eu vi o panfletinho dele, tinha também essa campanha de trabalho, somando as forças, nós hoje temos aí, como o Nildo disse, a aceitação muito grande da nossa comunidade, a economia para a nossa comunidade, porque, olha, não prejudicou as academias comerciais, elas continuam com seus clientes, e possibilitou àquelas pessoas que não tinham dinheiro para pagar na academia comercial, a praticar o seu exercício. E, vendo aí agora as mulheres da paz, a gente vê que a sociedade está se movimentando para a melhor qualidade de vida. Nós temos lá os jovens nas academias de ginástica ao ar livre, nós temos os idosos, nós temos as pessoas de meia-idade, e nós temos até as crianças querendo já frequentar a academia, e existe academia específica para as crianças, mas a Secretaria de Esportes está colocando parques infantis ao lado dessas academias, que também não deixa de ser uma academia para uma criança, toda vez que ela se pendura em alguma coisa, ela está fazendo exercício. Fico muito feliz por ter iniciado essa ideia, por ter trabalhado essa ideia para que isso acontecesse em São José dos Pinhais. Porque muitas pessoas acham que o trabalho do vereador, o trabalho do deputado, o trabalho do político em geral é instantâneo. Eles chegam para a gente, dão uma dica, falam alguma ideia, e as coisas acontecem no mesmo instante. E, quando começa a demorar, eles falam que a gente não está fazendo nada. Na verdade, a gente está trabalhando. É que as coisas têm que andar, e esses projetos vão se fortalecendo. E é como se a gente plantasse uma árvore. A gente planta com uma semente boa, de boa qualidade, numa profundidade adequada. E, quando essa árvore nasce, nasce como a academia de ginástica, que veio para ficar, não há depredações, e o povo está aproveitando cada dia mais. Deixa a gente muito feliz. E quero agradecer ao secretário de Esportes, que abraçou essa ideia, o Cláudio Padilha. E eu tenho certeza que, em breve, ele estará colocando as academias lá na região do Ipe e do Guatupê, que eu tenho insistido também, Carlos, com ele. E aquela população também merece atenção e quer essas academias naquela localidade. Quero também, senhor presidente, falar sobre a questão do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Foi falado na nossa reunião que, se uma pessoa, e está gravada aqui nessa casa, descesse de um ônibus urbano e montasse em um outro ônibus urbano, no prazo de uma hora, ela só pagaria metade da passagem do segundo ônibus. Isso não está acontecendo. Os professores da escola me relataram, que usam ônibus diariamente, que, quando entram no outro, estão pagando passagem inteira, mesmo com o cartão. Me certifiquei se os dois ônibus eram urbanos, e as pessoas fizeram o teste novamente e não está acontecendo. Então, se falaram aqui, tem que cumprir o que foi falado, porque a gente chega na comunidade e fala, está acontecendo isso, isso, isso. Depois a pessoa vem e fala, não está acontecendo, vereador. Então, nós, vereadores, somos o fiscal da população. Então, nós vamos entrar em contato também com a empresa de ônibus, com a Secretaria de Urbanismo, que é responsável pelo setor, e ver o que está acontecendo nesse sentido. Quero dizer também ao nobre vereador, que não está presente, mas que pediu para se retirar, o professor Imar, que o Proérgia está acontecendo. Não na intensidade que a gente queria que acontecesse, com aquelas formaturas que tinham no ginásio de esportes, que valorizavam as nossas crianças, valorizavam o dizer não às drogas. Não está acontecendo. E a gente gostaria até que acontecesse, mas no bairro, nas escolas, eu fui em duas formaturas recentemente, na escola Alexandre Bordes e na escola Castro Alves, com o sargento Monteiro, que é uma pessoa que eu acho que assume até custos por esse projeto, que tem feito um brilhante trabalho. Gostaria também, senhor presidente, de pedir a essa mesa que as nossas reinterações de vereadores não fossem lidas só o número, porque, senão, não há objetivo nenhum a pessoa acompanhar pela internet a nossa sessão, porque ele não sabe que número que é aquele. Então, que fosse falado, por exemplo, eu queria dizer ao povo lá do Jardim Centenário do Sul que eu estou reiterando, quer dizer, que eu estou fazendo mais uma vez o pedido para que se faça o superantipódio de toda aquela região do Jardim Centenário do Sul. Nós tivemos uma indicação na semana passada do professor Imar pedindo que se faça a operação tapa-buraco. Então, dá a impressão que a gente também não está fazendo a parte da gente. E essa reinteração que eu estou fazendo é de uma indicação de 2010 pedindo que se arrancasse toda aquela pavimentação de antipó e que se colocasse um superantipó ou talvez até um asfalto permanente. Mas como aquelas ruas são só extensão de uma quadra de cada lado e com pouco movimento de veículos, eu acredito que um superantipó bem feito, talvez até com a colocação de um meio fio, resolveria o problema, porque o número de veículos que adentram as pequenas ruas é muito pouco. Então, poderia resolver, porque do jeito que está lá, não dá para continuar. É muito buraco. Então, nós precisamos resolver essa situação. Quero também falar sobre a indicação muito importante que fiz na manhã de hoje sobre uma ponte para ligar o Jardim São Judas Tadeu e o Jardim Independência, ali no bairro Parque da Fonte, sobre o Canal Extravasor, abrindo um caminho até o CRAS ali do Parque da Fonte. Nós teríamos uma ligação, um desenvolvimento na questão educacional, que todos sabemos que as crianças do São Judas Tadeu têm que frequentar aula em Curitiba, não tem transporte, não tem transporte escolar específico para todos. Então, é um projeto que está se iniciando agora. É uma indicação que estou fazendo agora. Como a indicação da ponte sobre o Rio Iguaçu, ligando São José a Curitiba, que foi feita cinco anos atrás e agora que está se iniciando a obra. Depois que a ponte estiver pronta, vai ter muita gente, é bom que todos ouçam, todos vejam, que vai lá colocar o pezinho em cima da ponte, tirar a foto e mandar o jornal dizendo que foi ele que fez, igual aconteceu com o asfalto da frente da minha casa, onde eu morava na Lírio da Lagaça, que depois do asfalto quase pronto, passou um jornal lá no bairro dizendo que uma outra pessoa que tinha mandado fazer o asfalto em toda aquela região. Isso é muito fácil. Nós não podemos ser desse jeito. Estamos trabalhando todo dia e os projetos demoram a acontecer e quando acontecem, acontecem muito bem. Para terminar, gostaria de agradecer a toda a equipe da saúde pelo atendimento do SAMU, pelo atendimento que deram a minha mãe, pelo SAMU, o Hospital São José, que na noite de domingo minha mãe teve uma crise hemorrágica muito grande e se não fosse o atendimento deles, talvez ela teria ido a óbito. e quando mexe com a mãe da gente, a gente sabe, e ela está internada ainda lá no Hospital São José, não está no estado muito bom, mas pelo menos está sendo atendida muito bem. E quero dizer também que a minha esposa ficou lá no quarto, porque minha mãe tem mais de 68 anos, na enfermaria, junto com todas as outras pessoas. Ficou lá na enfermaria tudo junto. e os relatos que ela tem ouvido dentro da enfermaria, por pessoas comuns, é dizendo que a saúde de São José dos Pinhais está melhorando, que o atendimento do pessoal do Hospital São José tem sido de boa qualidade. E as pessoas que estão ali, sendo atendidas na enfermaria, os seus acompanhantes, relatando que são muito bem atendidos no Hospital São José, e eles não sabem que a Célia é a minha esposa. A gente não mistura as coisas, então a minha mãe está lá como uma pessoa de atendimento normal em São José dos Pinhais. Quero, mais uma vez, mandar um abraço a todos e dizer às pessoas que estão nos ouvindo que o meu canal no YouTube é o www.youtube.com.br Mubac1, onde pode acompanhar todo o meu trabalho e todas as ações que esse vereador tem feito em prol de toda a comunidade de São José dos Pinhais. Obrigado. 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 Obrigado.